Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, antes de mais nada já peço seu like, peço sua inscrição, seu compartilhamento. Pessoal, vou rodar um vídeo exclusivo aqui, tá? Do Vidente Cigano Alexandre, que ele mandou aqui pro canal, trazendo novas previsões, falando aí o que espera pra esse próximo fim de semestre, vamos dizer assim, né? Nesse segundo semestre agora, falou sobre desemprego, entre outros assuntos. Eu vou rodar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal do Vidente Cigano Alexandre, é só digitar Vidente Cigano Alexandre que você vai achar aí no YouTube, se inscreve lá no canal dele, dá uma força pro canal dele crescer e agora pode rodar então esse vídeo. Olá gente, quem fala que é o místico Alexandre Cigano de BH, Minas Gerais. Mais uma vez, ainda fazendo aquelas previsões gostosas, é pra todos vocês, né? Tomara que vocês gostem, né? Vamos dar um pouco de assunto sobre o nosso período no mês de agosto, sendo que é o mês que muitos acham que só tendeu é o mês agorentro. Não, pra mim é o mês de sorte, é o mês tendeu de crescimento e é o mês tendeu é o mês de grande mudança, tá? Não existem essas coisas pra mim não, tá? Alguém só mesmo já tendeu algo negativo a você mesmo, porque você tendeu se, né? Se profetizou aquele simão pra você mesmo, tá? Mas agora tendeu aqui tendeu em BH, já que a gente tá numa corrida avassaladora sobre o prefeito, né? Vereadores, né? Chegando por aí, preste-candidatos, vereadores, daí vai, aquele vô-vô-vô-vô-vô-vô, né? Não só tendeu aqui, como em demais locais, né? Não só tendeu aqui em Minas, como também tendeu em BH, tendeu como mais tendeu em outras regiões e outros estados, tá? Nossa, tendeu calhou, eu já tinha dito desde início que ele realmente tendeu, é, teria, é, teria a condição de reeleger novamente, tá? Eu acredito pelo jogo de busos, é, que ele realmente irá ainda passar tendeu por períodos ainda de, é, dilúvio Por quê? Não é que ele não esteja fazendo nenhum ótimo trabalho, nada depende, às vezes, tendeu de um prefeito, depende, entendeu, também de verbas, tá? E ele realmente tá levando um trabalho muito sério, muito único, vejo, literalmente, pelos jogos de busos Apesar, entendeu, que a população, entendeu, aqui, entendeu, é, Belosantino, não tem gostado muito, não tem aplaudido de maneira, entendeu, bastante eficaz Mesmo assim, é, com demais, entendeu, candidatos, demais pessoas, não, que estejam, entendeu, concorrendo Ué, por essa vaga, ué, por essa, por esse trono, né, que a gente tem que ver, entendeu, o que a pessoa vai fazer, né, gente Porque a pessoa não faz porra nenhuma, né, porra nenhuma, você vai dar coisa porra, tá? Sou filho de baiano, tá, tem 35 anos de mídia, tá, 29 anos, vou completar agora no mês que vem De orixá, sou filho de Oxóssi, que no sincretismo católico é São Jorge, em São Salvador, São Jorge, desculpa E no Rio de Janeiro é São Sebastião Não que eu devo levar, entendeu, é, o trabalho levado só ao orixá Levado também a linha de titanos e ciganos, tá? Que meus ciganos chamam Cigana dessa estrada e a Cigana dessa estrada Eles que dão uma clarividência pra poderem chegar juntamente, entendeu, né, que sou feito É, né, dentro da área do orixá e do Molocó, que é umbanda, tá, gente E quando eu aprendo lá, São Salvador, neto de uma menininha do Gantuá Então, assim, pro super-orizantino eu vejo realmente um campo realmente de muita batalha Um período realmente muito avassalador Mas dentro ainda do meu jogo, jogos de busos, o Calil ganha Ô, gente, isso aí, entendeu, é, ele pode ser o que for Mas tem dado, é, tem, é, tem tido E tem dado um trabalho É, bacana É, porque, entendeu, dentro dessa área Da pandemia, realmente tá havendo Uns processos tanto positivos e negativos Onde a população, né, vê as coisas de uma Carametragem, que só Jesus na causa, né Fazer o quê? Mas, tá, entendeu, escrevendo os jogos de busos que ele ainda pode se reeleger Dentro do ano de 2020, tá? Em outros estados Não terão grandes mudanças De prefeitos, tá? Muitos irão sair, como muitos irão permanecer Tá, gritou chariguinha Na hora, tá? A nosso índice de emprego É, entendeu Não terá tendo um período bastante Benevolente Terá tendo períodos, entendeu Ainda um pouco de queda e de deslize Nada que isso não possa atender realmente Chegar nesse segundo semestre do ano De um período mais avassalador Uma guerra, entendeu Continua politicamente dizendo, tá? Em tema aqui de BH Já que a temperatura tá tão seca E tá, não só aqui Como em muitos estados É, irão ter chuva, tá? Logo, tendo próximo, entendeu Aí, tendo 15 de agosto Bacana E tô ao chumjo, na me conheça Emanjá e Xangô Minhação trazendo a tempestade Tendeu, logicamente Nos vendavais Trazendo, tendo também Tendeu, tendo algumas tragédias Não só aqui, tendo em Minas Como também tendo em algumas regiões Não só tendo no Nordeste, tá? Nordeste, primeiro lugar Tá? E Noroeste Por quê? Porque, tendo, ela vem com a fúria toda Tá? Então se ore E coloque os pés no chão, tá? É, outra É, muitas pessoas Não só por causa do Dessa pandemia, né? Que está, né? Se Deus quiser Irão se abafar um pouco Muitas pessoas E nenhum destes pra melhor Não só os mais velhos Quanto também os jovens Mas irá também existir Uma vacina que irá pro mar Esse campo tão sórdido E tão negativo Que a gente tá atravessando E outra palavra-chave Do Alexandre Cigano 2020 Chama amor Gratidão E fé E oração Acredito Se a pessoa Levar a sua oração Mais forte Terá tendo Sua índice de elevação Seja qualquer Seja a própria religião Religião Não se deve julgar Vê se julgar Abrace E se apegue E dê mais sua compaixão Porque você não tá Levando nada Dessa terra Você tá levando Dessa terra Aquilo que Deus Supremo Mandou você passar Porque todos nós Pra mim Tem uma lei De passarmos O que é de passar Se Jesus cair Com a caracuza Imagina a gente Então sim Migos empresários Algumas empresas Fechando Se reabrindo Novamente Muitos Terão também O seu nível De elevação Na hora Não só de empresas Como também Pessoas que precisam Do emprego Irão se empregar A área De enfermagem Que é uma área bacana Graças a Deus Tem a ajudar Tanto aí Vidas Terão Números De alcance Agora No segundo Semestre do ano Um lado De advocacia Muitos Justos Muitos Injustos Irão cair Repentinamente Tá Em todas as áreas E leva mais O coração Em Cristo Em Jesus Por quê? Porque Agora no segundo Semestre do ano Vem a festilização A festilização Significa que Muitas pessoas Não poderão Se engravidar Repentinamente Tá Fique mais atento Atento Aí tá Já entendeu Que o mês de agosto Começa Realmente no dia Muito apropriadamente Então é o mês da cura É o mês que as pessoas Deveriam levar Para o universo Tudo que é gratidão E tudo que é amor Ok Sobre as previsões Sobre queimadas E outras coisas Mas já tinha dito isso Nos lives anteriores Tá Então não vou ficar Totalmente Ser repetitivo Naquilo que todo mundo Já sabe Que se torna uma coisa Desagradável Inútil Na qual seja Essa educação Tá gente É que eu sou simista Autêntico E leva um trabalho Muito a sério Único Porque Não é Pelos quadros Que eu tenho Na minha parede É pelo O lado que sempre Deus Tem me dado E tem me dado Essa dádiva De ser o que eu sou Como os demais Tá A gente pode jogar Pé no telhado A lei de ninguém Acerte aquela Que a pessoa Quiser acertar Matar jamais Mas tome cuidado Com a área circulatória A área sanguínea A área cardíaca Problema respiratória Ou terá Uma cresce maior Virão Essas coisas Acontecerão Tá Mas eu vejo Muita tragédia Voltada No exterior Não só Na China Principalmente Tá E outra Vai ter um acidente Aéreo Também Que irá Não levar Muitas pessoas Para o outro lado Mas eu vejo Um período Meio trágico Tá Quanto mais Na região Sudeste Tá Meu axé Com muita boa sorte Alexandre Cigano Levante sempre Trabalho de série Único Tá É O telefone É o 313482 3597 O zap É 9974 2589 E se inscreva No meu canal Alexandre Cigano Místico Oficial Meu axé Com boa sorte Alexandre Cigano Axé Bom meus amigos Deixe suas opiniões Aqui embaixo Nos comentários Deixe seu like Inscreva-se Nesse canal Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Para o canal Continuar crescendo Vejo vocês Em um próximo vídeo E até mais